E se o seu craque fosse para o seu rival? Por Vitor Campos. Esse vídeo é patrocinado por 1XBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1XBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. Chega, João, que o negócio doidor de vez. Só trocaram os jogadores de time, Chico. O que o Vitor fez foi maldade. Eita, que a torcida do Vozão se animou com essa. Certeza, João. Pikachu tá comendo a bola. Vixe, João, e agora? Rapaz, essa chega em Candiô. O Pitbull vestido de gavião, Chico. Os palmeirenses vão dar na gente. Na gente nada, no Vitor, que inventou essa resenha. Eita, molesta, o Vingador jogando a Série B. Ele vai demais, viu, Chico? É mais fácil o Dona Dora ficar um dia sem botar gaia no seu Eurico. Verdade, João. Olha isso, Chico. Tu acha que a torcida do Imortal ia deixar? Ih, a nada, João. Esse é o único que escapa no Grêmio. Inclusive, Douglas Costa ia dar graças ao meu Padim Padim Ciso por se livrar da Série B. Vixe, olha aqui, Chico. Os urubus iam ficar doido, né, não? Os urubus e Patamar, que iam rebolar o chinelo em quem fez essa negociação do capeta. E os tricolor iam só dizer, me dê, papai. E aí, Chico? Reinaldo seria um bom reforço pro peixe? Tu é doido, João, com certeza. O Santos tá em tempo de chamar pra jogar quem passa na calçada da Vila Belmiro. Tão mais desesperado que Peru quando vê o especial de Roberto Carlos. Eita, e agora? Giba, gol no Vitória. Os tricolor de aço tão tudo se coçando. Se ele fosse pro Leão da Barra, ia fazer os gols tudinho que o time precisa pra escapar do rebaixamento. Vixe Maria, o homem ia trabalhar mais do que formiga em dia de faxina. Aí é maldade demais, Chico. Vitor agora deu na canela dos azulão. Eu acho que Fábio vendo um negócio desse, ele já se imagina rasgando a camisa com mais umas duas camadas de pele do corpo. É só chamar o Major Antônio Moraes que ele arranca ligeiro. Rapaz, quando você pensa que Vascaíno não tem mais por onde sofrer, o Caba faz um negócio desse. Pronto, sem cano no Vasco o time é só cor e osso. Ainda mais ele indo por Ubu. Tu acha que ele tinha canto no time do Flamengo? Não sei, João, só sei que foi assim. Eita molesta dos cachorros doidos, e agora, Chico? Os vascaíno que estavam tristes com cano agora abriram o sorrisão. Tu acha que ele pulava essa cerca, Chico? Rapaz, Gabi Polka tá rindo desse jeito, porque o negócio é tão absurdo que é mais fácil Vincentão dançar o quadradinho de oito com o dedinho na boca. Deixe o like nesse vídeo, comente qual a pulada de cerca mais arretada e se vocês querem uma parte 2. Um abraço, fiquem com Deus e valeu!